Um vaqueiro de 22 anos, ele morreu neste domingo depois de encostar na rede elétrica de uma propriedade rural no bairro Atalã, em Governador Valadares. Olha que perigo, rapaz! Olha só que coisa mais... gente, mas que morte mais absurda, né? Que morte mais absurda! De acordo com a polícia militar, o rapaz estava montado em um cavalo quando o acidente aconteceu. Dois animais também morreram a receber a descarga. Ainda não se sabe como o jovem encostou na rede. A central da SEMIG na capital mineira foi acionada para cortar a energia do local para que a perícia possa realizar os trabalhos. Corpo de Bombeiros e Polícia Militar deram apoio à ocorrência. Gente, nós estamos falando aqui do bairro Atalaia. Agora imagina, Lamonir. O vaqueiro está fazendo o trabalho dele. Recolher o animal, mudar o animal. Vai para a manga A, para a manga B, para a manga C. Aqui tem um pouquinho mais de capim para comer, aqui está mais verdinho. E a pessoa perde a vida assim, trabalhando, né? Gente do céu, tem que apurar isso aí, viu? E a família tem que montar em cima, viu? Para achar o responsável disso aí. O responsável é uma forma carinhosa de denominar uma pessoa. Que é uma irresponsabilidade, na verdade. Mas como é que pode, hein? Isso poderia ser você de casa que está assistindo o Balanço Geral aí, ó. Poderia ser eu, qualquer um de nós. Um neto nosso, um sobrinho. Está passando ali no passo, tomou choque. E a descarga elétrica, rapaz. Alguma coisa que está solta aí, esbarrando no fio aí, ó. Na cerca. Alguém tem que ser responsabilizado por isso aí. Responsável pela vida humana que se perde. O vaqueiro de 22 anos, hein? A vida que tinha pela frente. E também os animais que morreram. É prejuízo material. Agora vai saber quem é que é o responsável por isso, né? Quem que fez o que não devia fazer? Ou quem deixou de fazer o que deveria ser feito? Que é a tal do crime omissivo, né? É.